E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos de hoje da Libertadores, jogos que acontecem aí nesse dia 4 de março de 2020 e antes de eu passar eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, ativem a notificação, cliquem no sininho, isso é muito importante para o crescimento do canal, beleza galera? Vou falar aqui sobre os jogos, nos jogos de ontem a margem de acesso não foi muito boa, os times brasileiros acabaram surpreendendo, todos eles acabaram vencendo, vamos ver se essa sequência continua mantendo aí até amanhã que ainda tem jogo de time brasileiro, beleza? Primeiro jogo, nós temos aqui o Barcelona de Guayaquil contra o Independiente Del Valle, no meu ponto de vista um confronto bem equilibrado, odds que não estão tão equilibradas assim, o favoritismo está sendo aqui para o Barcelona, mas eu acredito que o Independiente tenha capacidade de chegar lá e ao menos empatar, então eu vejo um certo valor na dupla chance do Independiente Del Valle Eu não vou fazer minha aposta agora, vou esperar para ouvir, vou ver o comportamento das equipes e vou colocar minha aposta, beleza? Mas fica a sugestão aí, lá na 8.8bet você consegue ver o handicap mais 0.5 para o Independiente Del Valle com odds de 1,90, então no meu ponto de vista tem valor No jogo do Tigre contra o Palmeiras, Palmeiras entra favorito nesse duelo, né? É um jogo onde o Palmeiras vem conseguindo fazer boas partidas no Campeonato Paulista, então por isso que eu vejo a vitória do Palmeiras aí, mas o problema é a odds, né? Nós temos aqui uma cotação de 1,56 para o Palmeiras, a linha do jogo está no menos 1, menos 0.75, um menos 0.75 aqui com a odd alta, muito interessante, beleza? No jogo do Júnior Barranquilha contra o Flamengo, nós temos também um favoritismo do Flamengo, né? Atual campeão Vamos ver se o Júnior não vai carimbar a faixa de campeão aqui do Flamengo ou se o Flamengo vai realmente mostrar o favoritismo e conseguir vencer, né? Nós temos odds justas no meu ponto de vista, eu coloquei aqui, eu precifiquei o menos 0.5 Flamengo e nós temos o menos 0.5, odd até que interessante, 1,90, né? Eu acredito aí na vitória do Flamengo e tem um certo valor No jogo do Delphine contra o Olympia, nós temos aqui, no meu ponto de vista, um favoritismo do Olympia Odds que até então estavam equilibradas, nós podemos até pegar um handicap 0 para o Olympia na 1,88 bet Com odd de 1,80 mais ou menos, e essa é a minha sugestão de aposta aqui No jogo do LIDU contra o River Plate, o River Plate foi campeão no ano retrasado, foi vice-campeão no ano passado Mas é importante ficar de olho aqui, porque por mais que o River, se fosse com o time titular, seria realmente favorito Mas o problema é que o River, ele vai com o time reserva, e até por isso que as odds estão invertidas Eu vi muita gente apostando aqui no River, mas é bom ficar de olho porque é o time reserva aqui Que vai atuar contra a LDU de Quito O LDU de Quito tem uma equipe boa, então é ficar de olho nisso Eu gosto de assistir a partida, porque por enquanto, com essa confirmação dos reservas do River Pode ser que o reserva do River vá lá e vença o LDU, mas é muito difícil isso acontecer Até porque até o técnico Gagliardo, ele não vai para esse jogo Então é importante você ficar de olho nisso, beleza? Sugestões de apostas aqui no vídeo foram Mais 0.5 independente do Vale Palmeiras, menos 0.75 Flamengo, menos 0.5 Olympia, Handicap 0 E ficar de olho aqui nesse jogo do LDU, porque o River está com o time reserva Beleza, galera? Todas as odds que eu comentei aqui são da 1.8-bet, se você ainda não tem conta O link para se cadastrar está na descrição Você cria sua conta, aproveita o bônus de primeiro depósito E é isso, se tem alguma coisa para acrescentar sobre os jogos Deixa nos comentários, vamos que vamos aí Segundo vídeo, depois que a gente está voltando as análises aqui no YouTube E o ano promete muito com as análises do Brasileirão Série A, Série B E estaduais, Copa do Brasil também Vamos que vamos Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo